Olá, sou Murilo Klein, sou professor de educação física e para você que quer iniciar uma atividade física, eu indico que você procure primeiramente um médico cardiologista e depois um profissional de educação física, que com os testes poderá programar um treinamento para você, respeitando a sua intensidade. E dessa forma você conseguirá se manter durante toda a sua vida numa atividade física prazerosa, confortável, para que você usufrua desses benefícios.